A Alesc aprovou duas novas leis para facilitar a vida de quem tem doenças crônicas no Estado. Uma delas reconhece os pacientes com fibromialgia como pessoas com deficiência em Santa Catarina. Outra lei dá prazo de validade indeterminado para laudos médicos de diabetes tipo 1. O objetivo é eliminar a necessidade de renovação periódica desses documentos, evitando despesas com exames repetitivos e consultas médicas frequentes.